Mais uma vez, alguém vai trabalhar amanhã? Não! Ninguém, né? Então hoje, com certeza, a noite não tem hora pra acabar. Essa galera daqui, da nossa região, e com grande estressão também, tocando nas rádios do Rio, tocando nas rádios de Minas Gerais, da galera que mora no nosso coração, no coração da litoral EPN, tá chegando! Primeira atração do Festival de Cabo Frio! É o Festival de Verão, no segundo dia tem grupo, sempre é assim! Alô, Cabo Frio! Muita coisa boa, obrigado pela vez de vocês aqui nessa noite. A gente quer falar pra vocês que esse momento é um momento muito importante. Primeira vez que a gente faz o som daquele primeiro Festival de Cabo Frio. E a gente é aqui da cidade, vocês vão curtir o nosso som. Pessoal de Minas Gerais, pessoal daqui de Cabo Frio, pessoal do Rio de Janeiro. Obrigado pelo carinho, vamos por tudo, vamos pra cima, hein! Sempre assim, senhor! Que bom! Pra ficar legal, pulminha na mão, vem! Tchau, tchau, tchau! Viva esse! Sempre assim! O show tá começando O show tá começando Sem querer ganhei teu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, descante de mim Você não merece ser amado assim Não sou de uma pessoa só Com todo o amor e seu corpo Os sabores da vida seguram Você que é um rio, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a linha das sentadas Com o arco adrobatas Pegando uma gelada Pra um bote de decorar a cara Pra outra pra casa Você não merece ser amado assim Sem querer ganhei teu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, descante de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou eu de uma pessoa só Com todo o amor e seu corpo Os sabores da vida seguram Você que é um rio, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a linha das sentadas Com o arco adrobatas Você que é uma células R advantage strong Com o arco adrobatas Com o arco adrobatas E todo o amor e seu corpo Com o arco adrobatas Te môf3 Sempre assim, Uri! Oh! Show me!